Que situação, né minha gente? E olha, esse assunto é interessante, a gente vai continuar a falar sobre esse tema com a psicóloga doutora Luísa Bulhões, que já está com a gente aqui no estúdio. Primeiro, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agora eu acho que a pergunta que fica, né, porque muitas vezes quando a gente vê a mulher sendo vítima de algum tipo de violência psicológica, a gente se pergunta, nossa, como a pessoa deixou chegar nesse ponto? Mas eu acredito que deve ser uma rede, uma trama que é feita antes muito bem tecida, né doutora, para que isso aconteça. Como é que a pessoa cai em um golpe como esse? Então, geralmente são mulheres que têm um perfil, são homens que buscam por mulheres, né, como a doutora Ana Paula falou, são homens, a maioria dos que são os agressores. As mulheres, elas geralmente têm um perfil que eles buscam mais e tudo, eles nunca vão chegar já querendo e mostrando o que eles querem. Pedindo dinheiro ou alguma coisa. Exato, tem toda uma manipulação. Então, eles vão chegar, eles vão conversar, vão prometer muita coisa. Eles vão saber onde é o ponto fraco dela, então, ah, ela é carente, por exemplo, em alguma questão de família. Então, ele vai chegar, ele vai prometer que vão ter uma família juntos, que tudo vai dar certo, vai fazer mil promessas e depois, então, ele vai começar a pedir dinheiro emprestado. Então, ah, eu posso usar teu cartão para isso e se isso? Ou então, ah, eu posso usar tua casa, posso usar teu cartão? E eles vão começando a fazer dívida no nome delas. Ou então, elas vão começando a pagar as contas deles. E aí sim, acontece o estelionato sentimental. Olha, muito complicado, né? Existe, assim, as mulheres que estão assistindo a gente nesse momento, existem características ou alguns sinais de que não está legal esse tipo de manipulação que elas possam identificar? Então, não tem como a gente tabelar todo mundo, né? Não tem como a gente fazer uma análise geral do comportamento de todo mundo. Mas, em geral, geralmente acontece assim, são mulheres, né, que na maioria das vezes estão solteiras, estão na meia-idade, ali entre os 40, 50, por aí. E os homens, eles chegam já prometendo muita coisa. Ele é sempre um príncipe. Ele não vai mostrar que ele tem um defeito. Ele não vai mostrar uma coisa real. Ele vai fazer, de fato, um conto de fados. Então, ele vai mostrar como se ele fosse um Dom Juan. Na internet, a gente acha muito esse termo, né? Sim, é, o Dom Juan, né? Exatamente. Que é o galanteador. Então, justamente por causa disso. Porque ele já chega prometendo muita coisa. Ele já chega falando que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, eu vim pra te salvar. Sou diferente de todos os homens. Então, são muitas promessas. E aquilo, né? Aquela frase que todo mundo conhece. Quando a esmola é muito alta, o santo desconfia. Exatamente. Agora, o pós também é uma coisa que também a gente imagina que a mulher deve ficar muito ferida. E além disso, também deve ficar muito preocupada com o futuro. Deve ter dificuldade de se relacionar outra vez depois de sofrer um golpe como esse, né? Como é que o interessante é buscar ajuda mesmo psicológica? Com certeza, com certeza. Assim que a gente percebe que tá frágil, eu acabei de passar por um trauma, tô muito frágil, então qual é o indicado? Buscar um profissional, buscar ajuda pra me restabelecer. Porque esses casos, eles mexem muito com a autoestima daquela mulher. Ele faz ela pensar o quê? Nossa, ele prometeu muita coisa, ele falou muita coisa e ele me enganou. Então, tudo daquilo foi mentira e eu não sou nada daquilo que eu pensava que eu era. Então, a autoestima delas fica muito abalada. Então, buscar ajuda, buscar um profissional é muito importante pra elas já estabelecerem a autoestima, pra elas se enxergarem de novo como mulher, até pra elas conseguirem confiar em si e confiar no outro. Mas é um processo, elas têm que buscar ajuda. Eu imagino, é uma coisa assim absurda a gente imaginar que ainda hoje, né, ainda existe esse tipo de comportamento. Nada admirável, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agora já sabe, né, toda vez que a gente tiver um problema aqui desses pra gente esclarecer, vamos chamar a doutora aqui, maravilhosa. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada.